Quando o Honda HR-V surgiu, ele tinha um dos melhores custo-benefício do nosso mercado. Tinha um port melhor que o do X-Port, não era tão grande quanto a Duster, e acabou achando um lugar no mercado e se tornando um grande sucesso. O tempo passou, a lei da oferta e procura acaba se realizando, e como o HR-V se tornou um dos mais vendidos, ou por muito tempo foi o mais vendido da categoria, hoje na versão de topo, ele se tornou um dos metros quadrados mais caros dos automóveis brasileiros. A versão Touring está competindo em preço com a New Tucson, como nós vamos ver no nosso vídeo de hoje. Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a esse canal que é simples e de forma humilde, e pede para que você curta, compartilhe e se inscreva. Estamos com a meta de toda semana trazer um vídeo novo com um comparativo para vocês. Hoje temos aqui o Honda HR-V, que na versão de topo compete com o Hyundai New Tucson. O HR-V é um SUV compacto, enquanto a Tucson é um SUV já de porte média, mas os dois possuem o mesmo preço, inclusive a mesma potência também. Vamos lá. Já é esperado que o Hyundai tenha medidas maiores que o Honda. A altura é praticamente a mesma, com 1cm a mais da Tucson, que tem 1,66m de altura. Uma expressiva largura de 1,85m contra 1,77m do HR-V. A Tucson também tem praticamente 4,48m de comprimento, bem maior que os 4,33m do HR-V. Mas o entre-eixos não é tão vantajoso assim. São 2,67m contra 2,61m. Uma vantagem de apenas 6cm no entre-eixos. A altura do solo, inclusive, é melhor no Honda, com 17,7cm contra 17,2cm na Tucson. Mesmo assim, são muito parecidos. Tanto o ângulo de ataque quanto o ângulo de saída são melhores no Honda. E aqui já podemos ver que esses centímetros a mais do Hyundai se concentram no bagageiro. Além de maior espaço para ombros, o Tucson também traz um porta-malas bem maior. Como já foi adiantado, os dois possuem a mesma faixa de preço, o Hyundai custando até um pouco menos, por R$ 138.000, enquanto a HR-V está por R$ 140.000. O Honda está na versão top, a Tonin, que tem o mesmo motor do Civic, 1.5 Turbo, câmbio CVT, ano 2020. Esse HR-V chega a ser mais caro que o próprio Civic, na versão de topo. Enquanto a new Tucson, versão GLS, traz um motor 1.6 Turbo, câmbio automatizado de 7 marchas e também no modelo 2020. Nos dois casos, a potência máxima chega aos R$ 5.500, com uma pequena vantagem no Tucson de 4 cavalos, oferecendo R$ 177.000. Assim, o Tucson também possui uma relação custo-potência melhor que o da HR-V. O Hyundai custa R$ 779 por cavalo, enquanto a potência da HR-V, cada cavalo custa R$ 809. Os dois operam com uma faixa de seguro semelhante, na que simulamos aqui, um pouquinho mais em conta no Tucson, por R$ 6.206, bem próximo dos R$ 6.300 do HR-V. A potência específica, melhor no Honda, que traz o motor 1.5 Turbo, que oferece a mesma potência do motor 1.6 Turbo da Tucson. São 115,5 cavalos por litro na HR-V. Se o motor maior do Tucson não apresenta uma potência que se sobressaia, é no torque que aparece sua vantagem. São 27 kg aos 1.500 giros, bem melhores que os 22,4 aos 1.700 giros da HR-V. Mas é bom lembrar que o Honda pesa bem menos, são 1.380 na faixa dos 1.400 kg, enquanto o Tucson passa dos 1.600 kg. E assim o Honda tem uma relação peso-potência bem melhor, com 8 kg por cavalo, enquanto na Tucson, cada cavalo empurra 9,2 kg. Há praticamente um empate técnico nos dados de desempenho, com 201 km por hora no Tucson, 1 a mais apenas que o HR-V. Ao passo que na aceleração, o Honda chega aos 100 km por hora em 8,9 segundos e Hyundai em 9,1. Muito semelhante aos números que os dois entregam. Isso muda bastante na questão de consumo. É bom enfatizar que nos dois carros aqui, não são carros flexíveis. Só operam, só trabalham com gasolina. O Honda na cidade faz 11,5 km por litro, enquanto a Tucson quase chega nos 10. E na estrada, o HR-V já aponta para os 15 km por litro, com 14,6, enquanto a Tucson quase chega nos 12 km por litro. Em qualquer cenário, o Honda tem um consumo melhor que o Hyundai. No Tucson temos um tanque bem maior, com 62 litros, melhor que os 51 do HR-V. Mesmo assim, a vitória na autonomia fica por Honda, com seus 745 km, quase empatados com 738 do Tucson. O porta-masco, como a gente já falou no início do vídeo, é onde mais concentra a vantagem do Hyundai. O porte dele sobre o HR-V está concentrado principalmente no bagageiro. São 513 litros, excelente espaço, enquanto o HR-V quase chega nos 400, 393 litros de bagagem no HR-V. Na garantia, a Honda ainda insiste nos antiquados 3 anos, enquanto a Hyundai já opera com excelentes 5 anos de garantia. Não obtivemos a relação das revisões para o HR-V. Temos apenas o valor aqui de R$ 5.032 até os 60.000 km, as revisões previstas para o Tucson. Então, na nossa pontuação, para não prejudicar ninguém aqui, os dois levaram 2 pontos. Nesse momento, há uma vantagem para o Hyundai de 27 pontos contra 25 do Honda. Agora, números que não pontuam, apenas para o nosso conhecimento, as vendas no mês de junho de 2019. O HR-V, mesmo tendo perdido a liderança para a Renegade e Contas, continua vendendo muito bem. No mês de junho, vendeu quase 3.900 unidades, ao passo que o Tucson está parado, com 297 unidades vendidas. Curiosamente, a Hyundai apresenta um número de concessionárias maior que o da Honda, com 263 lojas contra 205. E assim, nós temos uma média mensal de 19 HR-V vendida em cada loja da Honda no Brasil, contra uma média de 1 Tucson vendido em cada loja da Hyundai ao redor do Brasil. Aqui fica bem claro que a marca, embora haja essa salada com a caoa, mas os esforços da Hyundai no Brasil se concentram na venda do Creta. Agora vamos para a nossa famosa lista de equipamentos, momento que o YouTube nos mostra que vocês gostam muito do vídeo. Então, peço novamente para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Os dois possuem 45 itens de série, tanto no Honda quanto no Hyundai. Enfatizando que não trabalhamos com opcionais, opcionais não são interessantes para nós, porque não afetam o valor de revenda. Se você quer pôr opcional num carro, procure a versão acima dele, que será o melhor custo-benefício para você. Então vamos a nossa lista de 45 itens que estão presentes, tanto no Honda HR-V, quanto no Hyundai New Tucson, nas duas versões que nós mostramos aqui, a Touring e a GLS do Hyundai. Vamos lá! Fremes ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme de furto perimétrico, câmera traseira para manobras, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente para partida em rampa, faróis com refletores duplos, faróis de nebina, repetidores laterais das luzes de direção, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema Isofix para cadeira infantil, ar condicionado automático, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, apoio de braço para o motorista, controle automático de velocidade, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, retrovisores rebatíveis eletricamente, rodas de liga leve, essas rodas são aro 17 no Honda e aro 18 no Hyundai, com pneus das medidas 215-55R17 no Honda e 225-55R18 no Hyundai. Seguindo, os dois possuem teto solar elétrico panorâmico, banco do motorista com ajuste de altura, banco ser vestido em couro, banco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, faróis com acendimento automático, luz no porta-malas, chave do tipo presencial, alça de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta giros e indicador de temperatura externa. Eles vêm muito bem equipados de série, claro que por 140 mil reais, o carro tem que estender um tapete vermelho para você entrar nele, tem que vir muito bem equipado nessa faixa de preços. Agora vamos aos itens que possuem de série no Honda HR-V e que estão ausentes no Hyundai e no Tucson. É sempre bom enfatizar que nós trabalhamos com ordem alfabética, então Honda HR-V vem antes de Hyundai e no Tucson. Sempre lidamos com ordem alfabética para tratar do carro 1 e do carro 2, e assim não dá preferência nem para um nem para outro. O HR-V aqui possui 15 itens de vantagem sobre o Tucson, são eles. Só na HR-V nós temos cintos de 3 pontos para todos os ocupantes. Aqui um grande deslize da Hyundai, é um item que numa faixa de preço dessa, jamais deveria estar ausente. Só na HR-V nós temos faróis de LED, sensor de estacionamento na dianteira e na traseira, alerta de ponto cego, sistema de venturização de torque, ar-condicionado do tipo 2 zonas, troca de marchas no volante, retrovisor interno fotocrômico, limpador de para-brisa automático, freio de estacionamento elétrico, sistema auto-hold, o HR-V já vem com navegador GPS, conexão Wi-Fi e conexão HDMI. Agora temos a lista das vantagens do New Tucson sobre o HR-V. São 7 itens de vantagem do Hyundai contra o Honda, são eles. Só o New Tucson tem faróis com regulagem de altura, controle automático para descida, monitoramento da pressão dos pneus, banco do motorista com ajuste elétrico, luz no porta-malas, CD player e termômetro da água do motor. Para a nossa pontuação, houve vitória para o Honda, os dois começaram com 45 itens, o HR-V trouxe 15 de vantagem e o Tucson trouxe 7 itens de vantagem. Ao todo, o HR-V apresentou 60 itens de série contra 52 itens do Tucson. Assim, o Tucson apresentou uma desvantagem de 13% na relação custo-benefício em itens de série à vitória do Honda. Quero aproveitar essa imagem, antes de a gente seguir para a finalização do vídeo, para mostrar que o espaço para ombros do Hyundai é maior, o espaço para joelhos nos dois não faz muita diferença, mas como se tem mais espaço para ombros, o Tucson acaba tendo um espaço, uma sensação de amplitude bem melhor que no Honda HR-V. Embora, apesar que o Honda tem o melhor aproveitamento de espaço da categoria, como ele é derivado do Fit, o tanque de combustível está situado embaixo do banco do motorista e do passageiro da frente, enquanto a maioria dos carros fica localizado na parte do banco de trás do carro, e assim a Honda acabou trabalhando melhor a parte de espaço interno no HR-V. Mas isso não tem como compensar os muitos centímetros a mais que o Tucson possui. Em março de 2015, no meu outro canal, eu fiz um comparativo com seis SUVs, em ordem alfabética de marca e modelo, nós tínhamos Chevrolet Trecker, Ford Export, Honda HR-V, Jeep Renegade, Peugeot 2008 e Renault Duster. era uma nova safra de SUVs que estavam vindo ali para tirar a liderança do Ecosport. Eu fiz um vídeo longo com vários temas ali, competindo entre eles, e fizemos também o sistema de média, e naquele tempo apontei que o carro que mais, que não estava nem sempre lá em cima, em primeiro lugar, mas também nunca estava no último, sempre estava numa média, e que tinha mais chances de agradar o consumidor, e se tornar o novo líder de vendas, que eu falei naquele vídeo, seria o Honda HR-V. E foi uma aposta acertada nossa, mas estamos falando de um vídeo de quatro anos atrás, e hoje a situação mudou. O HR-V realmente se tornou líder de vendas por muito tempo, mas a atual política de preços da Honda transformou o seu custo-benefício lá para baixo, que era muito bom, e agora se é uma situação nova. Então nessa versão de topo, competindo contra o Tucson, houve uma vitória aqui de 28 para o Hyundai, contra 27 pontos do Honda, uma média de 1,56 para o Hyundai, contra 1,50. Então, analisando em números frios, a vitória é do Hyundai. Em que situações eu não recomendaria o Hyundai, principalmente pelo seu porte, se alguém não tem vaga, ou não gosta de carro tão grande assim, realmente tem que partir para a HR-V, mas essa versão da HR-V eu não conselharia, ela briga em preço com carros maiores, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil quando se trata de carro. E realmente, comparando os dois aqui, a vitória é do Hyundai. Mas deixando os números de lado, e analisando o contexto, eu diria que o HR-V é mais econômico, é mais compacto que em algumas situações, dependendo, é a preferência do consumidor. Porém, nessa faixa de preço, ele deveria apresentar um motor mais potente que o Hyundai, e ele não traz isso. E na questão do espaço interno, é indiscutível a vantagem que o Tucson traz. Então, resumindo, entre os dois, nós não vemos vantagens que justifiquem a escolha para o HR-V. Eu aconselharia ou a compra do Tucson, ou até mesmo analisar um outro carro, mas o custo-benefício desse HR-V nessa versão Turing é muito fraco. Mesmo com o número de itens de série que ele traz, ele aponta muito para segmentos superiores. Trocando em palavras mais simples, eu tenho dificuldade de enxergar 140 mil reais nesse carro. Particularmente, eu gosto muito do HR-V, pretendo um dia adquirir um, mas nesse cenário aqui, eu não aconselho a compra dele. Nós entendemos que o Tucson acaba entregando mais pelo mesmo preço. Ok, pessoal? Você concorda? Discorda? Deixe aí nos comentários. O YouTube acabou de mandar parabéns para nós por atingirmos 100 inscritos num tempo curto. E isso eu agradeço a vocês. Só trabalhamos com slides porque as regras do YouTube estão mudando. Está muito difícil para canal pequeno. Só canal grande que tem acesso a lançamentos de imprensa que estão tendo facilidade, vamos dizer assim. A Renault acabou de lançar a linha 2020 do Sandero. Então eu acredito que para a semana que vem o Sandero será o nosso tema aqui. ele chega brigando em preço com o Polo e com o Argo. Estou indeciso sobre qual versão vamos escolher ainda. Mas para a semana que vem provavelmente teremos aqui o Sandero 1.6 CVT contra o Polo 1.6 automático de seis marchas. Espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado para você que me aguentou até aqui. Eu agradeço a sua compreensão e te espero. Até mais pessoal. Até a próxima. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal.